O projeto de lei prevê 10% das vagas de estágio para pessoas com deficiência nas repartições públicas. Essa iniciativa foi do deputado Antônio Vaz, do Republicanos. Deputado, mais um projeto aí para a inclusão dessas pessoas. Esse projeto é importante porque vai incluir essas pessoas como estagiários. Isso vai ajudar também aos educadores, tanto com deficiência física, mental e psicológica. E há uma grande necessidade de ajudar essas pessoas que querem trabalhar, querem ser inseridas no mercado de trabalho. Isso vai dar condições para que elas venham aprender mais. E vai também, como falei, ajudar os educadores nessa parte porque vai capacitar ela profissionalmente nesse trabalho. Então, nós temos muitas pessoas no nosso estado com problemas de deficiência física, mental e intelectual. E esse projeto vai estar alcançando essas pessoas. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, deputado. Acompanhe aí toda a tramitação desse projeto através das mídias sociais da LEMES. Acompanhe aí toda a tramitação. 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 A CIDADE NO BRASIL